Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Xabi Alonso prefere o Bayern do que o Liverpool? E o Pamecano tá considerando sair? Vamos falar desses dois assuntos. Eu só acho muito engraçado que esses rumores de jogadores que querem sair só aparecem quando vai pro banco, né? Eu acho muito engraçado o timing das coisas no futebol, né? É a mesma coisa esse negócio do galopo do São Paulo. Enquanto jogava, ele só foi pro banco, não sei o utilizado, que, ah, quero sair, que é minha agência, conexões com a Itália. Engraçado o timing das coisas no futebol. Mas, enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve, se enrolar no canal, compartilha. Vamos falar de Xabi Alonso. Primeiro, oferecer o contexto. O Iuli Hunas é o cara que manda prender e soltar dentro do Bayern. Ele é o super presidente, né? Ele é um dos caciques e com todos os méritos do mundo, né? Se o Bayern, essa marca global, foi por causa dele, Ruminige, todo um trabalho feito lá atrás, ele falou que o Bayern tá trabalhando pra contratar o Xabi Alonso. Ele falou, estamos tentando recrutar ele e tudo mais. Enfim, o Florian Pettenberg fala que a informação de pessoas próximas do Xabi Alonso, aí o Bild também fala se, veja bem, se ele sai do Leverkusen, porque também existe uma boa chance dele ficar, a preferência é o Bayern de Munique do que o Liverpool. Particularmente, já tinha oferecido a minha opinião sobre esse assunto. Mas, enfim, ó. Vamos lá. É o que o Pettenberg fala aí. Lembrando, tá, gente? É a imprensa alemã. Confirmado nas últimas horas e dias Pelas minhas fontes perto do Bayern de Munique Estão confiantes em contratar o Xabi Alonso, estão insistindo por ele Não tem negociações ainda, né? O Bayern está otimista. Ah, BCC, não tem negociação porque o Bayern está otimista. Porque, cara, o Bayern vai conversar com o staff do Xabi Alonso. Se o Bayern vai conversar e já não tem uma resposta, ó, não vamos sair, vamos ficar, independente de como terminar o ano, nossa intenção é ficar mais um ano, aí o Bayern já fica, opa. Se os caras não querem conversar, quando você abre o espaço para conversar, quando não tem aquela rejeição logo de cara, aí o Bayern de Munique, opa, podemos convencer ele, vamos trabalhar para convencer ele, entende? É, falando que o Uli Hoeneß, o presidente, o super-boss do clube, se ele confirma no público que o Xabi Alonso é um nome que eles estão targetando, é, falando que o Uli Hoeneß confirma, que pipipi, né? Então, isso significa tudo. E, por certeza, clubs como o Liverpool, o Real Madrid, eles querem signá-lo, mas, novamente, o Real Madrid, o Liverpool, o Real Madrid, o Real Madrid é mais 2025, né? A informação da Sky Sports, se ele sair do, ó, se ele sair do Leverkusen, ele vai para o Bayern de Munique e não o Liverpool. Ele vai para o Bayern de Munique e não o Liverpool. A informação da Sky Sports. Vamos lá, rapaziada, vamos ao contexto. Nossa, eu estou fazendo tanto vídeo, a pessoa vai achar que eu sou anti-Liverpool. Não é isso, cara. Eu fiz aqui um vídeo, peraí, deixa eu mostrar para vocês, peraí, deixa eu, segura na tela aí. É, foi, é o especial Xabi Alonso. Cadê? Ó. Ah. Aqui, ó. Especial Xabi Alonso. Escolher, ficar ou esperar. Escolher entre Bayern e Liverpool. Ficar no Leverkusen. Ou esperar pelo Real Madrid. Por que, cara? Pós. Ancelotti. Enfim. Nesse vídeo, eu comento, cara, opinião pessoal. Se eu sou o Xabi Alonso e minha intenção é sair, eu escolheria o Bayern. Eu acho que o Bayern tem um elenco com a cara dele. E entre aspas, gente, em várias aspas, porque várias aspas, é um trabalho mais fácil. Gente, substituir o Klopp, independente de ser o Xabi Alonso, o Dezeb, o Rumi Amorim, não vai ser um trabalho fácil, cara. Não vai ser, velho. Você pode criar um argumento que o Klopp é o melhor treinador que o Liverpool teve na história. E, cara, muito provavelmente vindo de uma temporada que vai ganhar, que ganhou taça, ou pode ganhar taças. Então, é uma situação muito delicada, velho. Você já chega numa posição que, brother, e, novamente, se você, se você pega, por isso que eu falo, existe um si muito grande. Se você pega o estilo de jogo aplicado hoje no Leverkusen, o elenco do Bayern faz muito mais sentido também pro Xabi Alonso. Entende? Então, ele vai chegar num clube que tá vindo numa crise, que ele destronou, que ele destronou, que ele pode retornar ao topo da Alemanha, e sabe que tem estrutura, que tem dinheiro e que tem jogador pra disputar no mais alto nível europeu. Porque alguém duvida que o Bayern de Bonique, bem treinado, não é top 4 times do mundo? Alguém duvida? Falta contratar ali, tal, o elenco, isso é normal? Alguém duvida se bem treinado o Bayern de Bonique não pode ser uma força? Cara, quer queira, quer não, gente? O Bayern de Bonique quer pegar um Arsenal num calendário muito complicado pro Arsenal. Entende? Cara, se passar, vai que o futebol é uma caixinha de surpresa. Vai que passa o Real Madrid. Cara, Real Madrid, Bayern 50-50, velho. Ou seja, numa temporada que, novamente, eu acho muito difícil acontecer, mas na temporada que o Bayern perdeu a Bundesliga, o Bayern pode chegar na final de Champions e ser campeão. Ou vocês duvidam do futebol? Eu acho improvável. Eu acho que o Arsenal até passa. Obviamente, o Arsenal jogar aquilo que a gente sabe que o Arsenal pode jogar. Mas o trabalho Bayern hoje, o elenco Bayern para o Xabi Alonso é melhor. É melhor. Por isso que eu falo, se eu fosse o Xabi Alonso, eu iria pro Bayern. Eu iria pro Bayern. Se eu sou ele. Né? Agora, no Bayern de Munique ou no Liverpool, quer dizer, cara, eles estão montando uma estrutura lá muito foda. Muito foda. Volta do A. Edwards, o Richard Hughes, entende? Agora, quando você vê, eu acho que se o Xabi Alonso não quer uma mudança tão brusca na carreira dele, e ele é novo ainda para treinador, o Bayern de Munique é o melhor local. E ele sabe que... Entendeu? Não preciso falar mais nada. Enfim, rapaziada, saiu pela equipe imprensa francesa que o Pamecano está considerando deixar o Bayern de Munique. O seu perfil particularmente é atrativo para a Premier League. Uma fonte muito próxima ao vestiário do Bayern falou da situação do Pamecano. Nós tínhamos sentimentos que o Tuchel tinha dúvidas sobre ele. Estava esperando pelos dois cartões vermelhos para tirar ele do cara. Isso aqui não faz sentido. Aí fala... O ambiente na seleção francesa é bom, ele está calmo e tudo mais. No momento, o Bayern não quer vender o Pamecano, no entanto, não está completamente descartado que o jogador pode considerar as suas opções. Com o pessoal ali, o staff do Pamecano, falando que nada está decidido. Isso aqui, eu vou falar que é BS. Isso aqui é palhaçado. Ah, que o Tuchel tinha... Rapaziada, o Tuchel botou o Delete no banco porque acreditava mais no Pamecano. Pela saída de bola com o Pamecano, pelo Pamecano que carrega a bola, toca, que segura melhor a posse, ele é mais suave com o Bayern de única imposta de bola. Então, a preferência do Tuchel até os dois cartões vermelhos era o Pamecano. Isso aqui, eu acho que é... Cara, isso aqui é... É papagaiada da imprensa, velho. Isso aqui, velho. Isso aqui não existe, velho. Porque claramente o Pamecano era o titular para o Tuchel. Tanto que o Delete foi para o banco. Vamos lembrar? Então, isso aqui não existe. Agora, o perfil dele é atrativo para a Premier League. Isso é verdade. E, novamente, cara, os caras ficam putos comigo. Cara, quando você analisa o Pamecano, você vê um baita zagueiro, velho. Ele tem velocidade, pace, bote, físico, explosivo. Só que o Pamecano, ele fica marcado pelos erros grotescos dele. Eu vou chamar o Pamecano de Léo Jardim do Bayern. O Léo Jardim na França era a mesma coisa. Atuações maravilhosas. Fechava o gol. Mas, quando o Léo Jardim falhava, falhava hard. Falhava pesado. E o Pamecano é muito assim. O Pamecano, o cara dele faz uma sequência de sete, oito jogos que ele é imoral. Mas, uma falha dele parece que ele é o pereba bagre total. E ele fica marcado por isso. Mas, cara, quando você vai analisar zagueiros por aí, existem poucos que tem a capacidade física dele, a velocidade dele, com a bola no pé, você vê que ele é um zagueiro no todo, bem completo. Só que ele fica marcado apenas para apagaiada. Cartão vermelho, uma falha ele ia cular. Infelizmente, cara, o futebol é muito cruel. O futebol não perdoa. O futebol não perdoa. É isso. Mas, cara, se o Bayern de Munique, esse aqui, esse aqui é um, se o Bayern de Munique botar no mercado, vai aparecer proposta e olhe lá, se não tiver um belozinho de um leilãozinho pelo Pamecano. o futebol, o futebol, o futebol. O futebol, o futebol. Obrigado.